E na destra do que estava sentado sobre o trono Um livro escrito por dentro e por fora Selado com sete selos E vi um anjo forte bramando com grande voz Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra Podia abrir o livro, nem olhar para ele E eu chorava muito Porque ninguém fora achado digno de abrir o livro Nem de o ler, nem de olhar para ele E disse-me um dos anciãos Não chores Se levante do seu lugar e diga não chores Não chores Não chores Porque o leão da tribo de Judá A raiz de Davi que venceu Para abrir o livro e desatar os seus selos Aleluia 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 Jesus é digno De abrir o livro e os seus selos Esse título de posse do planeta terra Ah, é como que um controle Sobre toda a história da humanidade Jesus é digno Porque ele foi morto E com o seu sangue Comprou pra si Povos de todas as tribos Línguas, nações e raças E eles reinarão para sempre com ele Ele é digno Levante as suas mãos ao Senhor Feche os seus olhos E com as suas próprias palavras Exalte ao Senhor Jesus Santo Santo Tu és digno Tu és digno Tu és digno Tu és digno Digno ao Cordeiro Digno ao Cordeiro E o Leão Digno ao Cordeiro E o Leão Digno ao Senhor Digno Tu és digno Tu és digno, Jesus Tu és digno, Jesus Tu és o cordeiro e o leão da tribo de Judá, raiz de Davi que venceu Tu és digno, Tu és digno, Tu és digno Tu és digno, Jesus, santo é o teu nome Oh, aleluia, aleluia, aleluia Não há ninguém como Tu, Jesus Príncipe dos Reis da Terra Sobre o trono de justiça Eternamente haverá um Rei Ele voltará para governar as nações Em amor Que ruja o leão E que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus Que ruja o leão E que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus Sobre o trono de justiça Eternamente haverá um Rei Ele voltará para governar as nações Em amor Que ruja o leão E que ruja o leão E que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus Que ruja o leão E que ruja o leão E que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus Que ruja o leão Que ruja o leão E que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus Que se ouça a tua voz Sobre a terra Avala o que pode ser avalado Avala o que pode ser avalado E viver bem O descendente de Davi O homem mais notável Ele ama a justiça Odeia a iniquidade O descendente de Davi O homem mais notável Ele ama a justiça Odeia a iniquidade O descendente de Davi O homem mais notável Ele ama a justiça Odeia a iniquidade O descendente de Davi O homem mais notável Ele ama a justiça Odeia a iniquidade Que ruja o leão E que a terra estremeça Diante da majestade De Jesus Que ruja o leão Diante da majestade De Jesus Odeia a iniquidade Que ruja o leão O homem mais notável Que se abra os céus, o Teu reino vem Nossa fé está no nosso Deus Que se abra os céus, o Teu reino vem Nossa fé está no nosso Deus Que se abra os céus, o Teu reino vem Nossa fé está no nosso Deus Que se abra os céus, o Teu reino vem Nossa fé está no nosso Deus Que se abra os céus, o Teu reino vem Que se abra os céus, o Teu reino vem A nossa fé está no nosso Deus Que se abra os céus, o Teu reino vem Que se abra os céus, o Teu reino vem Que se abra os céus, o Teu reino vem Que se abra os céus, o Teu reino vem Nossa fé está no nosso Deus Que se abra os céus, o Teu reino vem Uns confiam em carros Outros em cavalos Que se abra os céus, o Teu reino vem Nossa fé está no nosso Deus Que se abra os céus, o Teu reino vem Nossa fé está no nosso Deus Que se abra os céus, o Teu reino vem Que se abra os céus, o Teu reino vem A nossa fé está no nosso Deus Que se abra os céus, o Teu reino vem Que se abra os céus, o Teu reino vem A nossa fé é esperança A nossa fé é esperança Estão em Deus Grande Deus Que os céus Fecharam Se abriu teu reino, vim mover a nossa fé e esperança. Nós somos Deus, que é santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor. Tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor. Tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Aleluia 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 Digno de louvor Digno de louvor Tu és santo Santo É o Senhor Deus poderoso Digno de louvor Digno de louvor Tu és santo Santo É o Senhor Deus poderoso Digno de louvor É as suas vozes Tu és santo É o Senhor Deus poderoso Digno de louvor Digno de louvor Digno de louvor Levante um trono de adoração a Jesus Santo 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 É o Senhor Deus poderoso Digno de louvor 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 Diga a Ele quem Ele é Diga a Ele quem Ele é Quem os homens dizem que eu sou E quem você diz que eu sou Diz o Senhor Diga a Ele quem Ele é Nessa manhã Digno de louvor Digno de louvor Digno de louvor Digno de louvor Verbo vivo Digno de louvor 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 Jesus, nome sobre todo nome Jesus, nome sobre todo nome Jesus, nome sobre todo nome Jesus, Jesus, Jesus Jesus, levante este nome Jesus, Jesus O nome que cura os enfermos O nome que repreende os demônios O nome que muda a história Jesus, levante o nome mais alto Exalto Jesus, Jesus Jesus, Jesus Jesus, Santo, Santo, Santo Santo é o Teu nome, Santo é o Teu nome Glorioso é o Teu nome, ó Rei das nações Rei das nações, quem não Te louvará? Quem não engrandecerá o Teu nome? Que joelho não se dobrará diante de Ti? Ela é Jesus 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 Center Center exercises Ex-EP 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 Dijk Sim, diga Yeshu Oh, levantamos Yeshu 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 Oh, oh, oh O meu amado é o mais belo em ti Milhares de milhares O meu amado é o mais belo em ti Milhares de milhares O meu amado é o mais belo em ti Milhares de milhares O meu amado é o mais belo em ti Milhares de milhares Yeshu Yeshu Ah 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 Oh Ah 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 O meu amado é o mais velho em ti Milhares de milhares O meu amado é o mais velho em ti Milhares de milhares Que Ele cresça e eu diminua Que Ele apareça e eu me constranja Com a Sua glória e todo o Seu amor Infinita humildade Servo de todos os irmãos Que Ele cresça e eu diminua Que Ele apareça e eu me constranja Com a Sua glória e todo o Seu amor Em vida humildade Servo de todos os irmãos Que Ele cresça e eu diminua Que Ele apareça e eu me constranja Com a Sua glória e todo o Seu amor Que Ele cresça e eu diminua Que Ele apareça e eu me constranja Com a Sua glória e todo o Seu amor Com a Sua glória e todo o Seu amor Infinita humildade Servo de todos Servo de todos Levante a Sua glória e todo o Seu amor Levante a Sua voz a Ele Compereça um cântico novo ao Senhor Levante a Sua voz a Ele Levante a Sua glória e todo o Seu amor Levante a Sua glória e todo o Seu amor Se você orar em outras línguas Levante a Sua voz ao Senhor Quebre o Seu vaso diante dEle Quebre a Sua vida diante dEle A adoração dos santos Diante do trono do Senhor Santo 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 Tu és 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 Santo Ofereça a Ele sua adoração Pessoal intransferível Tributai ao Senhor Glória e força Toda glória Toda honra Todo domínio Pelos séculos dos sacos Seu nome é Jesus Maravilhoso Seu nome é Jesus Maravilhoso Conselheiro Deus forte Pai da eternidade Príncipe da paz Ele continua o mesmo 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 Ele não mudou com a mudança de governo dos homens Ele continua sentado no trono soberano Soberano regendo a história Regendo a história Regendo a história E a sua história Ele é o Deus de toda esperança De toda esperança Ele é o Deus de toda esperança Tu és exaltado 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 Ah, Senhor És exaltado Exaltado Tu és exaltado Oh, Senhor Ferido Ferido Por minhas Transgressões Moído Por minhas Maldições Tu, Senhor Senhor És exaltado És exaltado Levou sobre si A minha dor O castigo Que me traz a paz Estava sobre ti Estava sobre ti Fui Fui Sarado Desejado De todas as Nações Exaltado És exaltado Amado Da minha Exaltado 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 Oh, Senhor Oh, Senhor E não há outro Em teu lugar És exaltado 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 És exaltado 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 Oh Senhor Tu és exaltado Jesus Tu és Exaltado 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 A glória que é devida ao Teu nome Jesus Oh Senhor Exaltado 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 Somente as vozes, levante a sua voz e diga, Tu és, Senhor, exaltado Amém Amém Amém